Fala, meus amigos! Salve, salve! Tudo bom, pessoal? Estamos de volta naquele nosso bate-papo super bacana sobre direitos civis. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de uma das formas de aquisição da propriedade. Hoje nós vamos falar de uso capião. O uso capião é uma das formas de aquisição originária da propriedade. Primeiro, eu vou conceituar o que é o uso capião e, após o conceito de uso capião, eu vou falar das duas principais modalidades de uso capião. Primeiro, a uso capião extraordinária e, depois, a uso capião ordinária. É muito interessante esse tema e gera um pouquinho de confusão, gera um pouquinho de dúvida entre os advogados e os estudiosos dos direitos reais do direito imobiliário. Vamos lá, vamos entender, inicialmente, o que é o uso capião. Coloquei aqui para vocês direitos reais do direito imobiliário da uso capião. Manso, a primeira coisa que eu gostaria de saber é da uso capião ou do uso capião. Tanto faz, meus amigos, tanto da uso capião quanto do uso capião são formas de expressão correta da ação de uso capião, do instituto de uso capião. Então, tanto da uso capião ou o uso capião não está errado dizer. Tá legal? Beleza? Aí, eu coloquei aqui para vocês. Da uso capião, a uso capião, além de um instituto previsto no artigo 1238, no artigo 1242 do Código Civil, a uso capião também é uma ação, é um procedimento judicial para a aquisição da propriedade. Ou seja, não basta você estar na propriedade, não basta você ocupar a propriedade, não basta você cumprir a função social da propriedade. Se você não agilizar, não demandar e não dar direito ao contraditório do proprietário, não há o que se falar em uso capião. Primeiramente, o fundamento da uso capião é a posse. Você tem que estar na posse da uso capião para que você possa reivindicar aquele direito de adquirir a uso capião. Mas nós já vamos chegar nesse tema, nós já vamos chegar nesse bate-papo. Olha aqui, uso capião também é denominado pelo código civil como prescrição aquisitiva. Prescrição aquisitiva. Por quê? É a aquisição da propriedade pela prescrição, pelo tempo. O tempo que você está ocupando aquela propriedade, cumprindo a função social dela, você está lá e contando aquele tempo para adquirir a propriedade. E aí eu coloquei. Forma de aquisição originária da propriedade. É uma aquisição originária, ela não se faz pela compreenda, mas você adquire essa propriedade da uso capião com uma sentença judicial. Ok? E aí eu coloquei lá. Vamos lá. Primeiro, quais são os requisitos para uso capião? Quais são os requisitos para a concessão da uso capião? Primeiro, posse justa. Posse justa é aquela posse que não tem vícios na sua aquisição. Ou seja, a posse justa é o inverso da posse injusta. É aquela posse que não é de má fé. É a posse que não foi obtida por meio de violência, precariedade ou clandestinidade. Vamos recordar? Posse justa é aquela posse que não foi adquirida por meio de precariedade, clandestinidade ou pela violência, que são as características da posse injusta. Então, primeiramente, para você adquirir a uso capião, a sua posse tem que ser uma posse justa e uma posse de boa fé, independentemente da existência intípulo. Ou seja, alguém que passou um tempo de posse ou uma regularização reduciária que algumas prefeituras fazem. Ok? Então, vou ter lá. Primeiro, modalidade de decisão ou política da propriedade, em que você tem que adquirir aquela posse pelo uso do bem, pelo uso da posse, cumprindo a função social da posse. E a posse, inicialmente, tem que ser uma posse justa. Posse justa, como eu falei anteriormente, é aquela posse que não tem precariedade, clandestinidade ou violência. E quando a gente fala em cumprir a função social da posse, nós estamos dizendo necessariamente o quê? Saúde, sossego e segurança. Ou seja, você cumpre a função social da propriedade, que está prevista lá na Constituição, e você faz um uso daquela propriedade para a sua habitação. Ou seja, você faz um uso lícito daquela propriedade, você faz um uso adequado daquela propriedade, de modo que aquela propriedade ali lhe sirva e atenda também aos interesses do logrador, aos interesses da comunidade. Beleza, meus amigos? Tranquilos em relação a isso? Vamos entender agora as duas modalidades principais de uso do campeão. Primeira modalidade é a uso campeão extraordinária. Olha que interessante, meus amigos. A uso campeão extraordinária, ela é uma uso campeão que independe de justo título. Não há necessidade de um justo título, de um termo de posse ou um contrato de aluguel para que você possa adquirir aquela propriedade. Ela está prevista aqui no artigo 1238, estou deixando filmando aqui, saindo um pouco aqui no empadramento aqui para vocês verem, no artigo 1238, do código civil. Também é uma posse que se adquire, deixa eu pegar aqui a caneta que ele também é uma posse justa, de boa fé, independentemente do justo título. Maravilha, meus amigos? Tranquilos. O possuidor que possui após 15 anos, ele terá direito a reivindicar a uso campeão extraordinária. Agora, se ele fizer da propriedade a sua moradia, pode ser reduzido para 10 anos. Beleza? Se ele fizer da uso campeão a sua moradia, ele pode reduzir para 10 anos. Na uso campeão ordinária, já é diferente. Na uso campeão ordinária, nós temos uma posse com o que? Justo título. O que é posse com o justo título? É um ultraponto. Ah, mas como assim? Vamos imaginar a seguinte hipótese. Eu alugo o meu apartamento para os meus amigos aqui que estão filmando. E aí, eles estão namorando no apartamento e eu não dou mais notícias da minha vida. Eu sumi, desapareci, o locador também, o corretor também, não aparece mais. Olha, eles podem adquirir esse imóvel pelo uso campeão. E eles têm o justo título, que no caso seria um contrato de aluguel para comprovar. E aí, no caso da uso campeão ordinária, que está previsto aqui no antigo 1242, também tem como requisito principal a posse de boa-fé, posse justa e de boa-fé. Ok? O possuidor, que possui por 10 anos iminterruptos, podendo reduzir para 5 anos, se for adquirido de forma moderosa. Beleza? Então, vamos recapitular. Primeiramente, uso campeão, aquisição originária da propriedade. Também é conhecida como prescrição aquisitiva. Uso campeão extraordinária independente de justo título. Ok? Está previsto no artigo 1238 do Código Civil. Lembra-se sempre disso. 1238 do Código Civil. Posse justa, posse de boa-fé, cumpre a função social e ser usado o imóvel como sua habitação regular, como sua moradia habitual, com prazo mais de 15 anos para 10 anos. Beleza? Uso campeão ordinária. Está previsto no artigo 1242 do Código Civil. Ok? É a posse com justo título. Se o possuidor, que possui por 10 anos, pode reduzir para 5 anos, se esse justo título for oneroso, se ele já tiver adquirido onerosamente aquele título. Por exemplo, uma promessa de compra e vena, um contrato de aluguel. Então, a única diferença, a diferença fundamental desses dois institutos da Uso campeão, na extraordinária e na ordinária, primeiro, um é a existência do título, que na extraordinária não existe título, tá bom? E você pode reduzir para 10 anos se você usar como sua moradia. E na ordinária, que você tem o justo título e você usa 10 anos parecido, né, se você, se esse justo título for oneroso. Ambas, ambas as modalidades do campeão, você precisa de uma posse justa e de boa fé, posse justa e de boa fé, tá bom? A única regra, meus amigos, lembrando, prescrição positiva, forma originária, na extraordinária, independente de título, na ordinária, depende de título, na extraordinária, no prazo é 15, podendo reduzir para 10, e na ordinária, no prazo é 10, podendo reduzir para 5, com a existência do título. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Então, nós vamos ficando por aqui, muito obrigado a todos, quem gostou, dá aquele likezinho lá, curta o nosso canal. Até a próxima, nós vamos gravando outros vídeos aí de direito civil, de direito imobiliário, daqui a pouco vamos entrar em termos de família, contratos, obrigações, sucessões, tá bom? Espero que vocês estejam gostando e que estejam ajudando a você aí, graduando em direito aí nos seus estudos, tá legal? Um forte abraço para você, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.